E aí novinha, vem se envolver com o Fios e com o Deluca Os cara vai te apresentar o mundo que nós vive O mundo da putaria, é Aqui no MDC é assim, pô Red Bull com gelo de coco E o uísque do mais caro Ouvindo Hungria no carro dentro da Evoca Só rap bolador Bagunçada, calcinha na estante Eu nem me lembro o que que aconteceu Amarola muito avançado O que usa tá muito pesado Amarola muito avançado Deluca tá muito pesado Tá de bagajada na cinta Fuzil com a mufada, eu tô muito chamado E a mulher vai jogando a bunda E o bonde ficando animado A mulher vai jogando pra trava Sarrando gostoso aqui no soldado Ai, ai, que baile bom Piranha, fica à vontade Aqui no MDC é a pau na tia caça Ai, ai, que baile bom Piranha, fica à vontade Aqui no MDC é a pau na tia caça Massagem No baile do MDC o crime rola de verdade No baile do MDC o crime rola de verdade No baile do MDC o crime rola de verdade Deixa a putaria fluir o crime rolar, pô Deixa o tio Fiuza trocar a putaria pra elas Essa pretina só brota na hora do plantão da noite pra dar Elas brotam pra foder, não querem fazer amor Elas brotam pra foder no MDC que é o setor A favela é o carro só menor, novo, criminoso As piranha vem de longe pra dar pra nós do morro As piranha vem de longe pra dar pra nós do morro Respeita o normal de nós por aí Respeita o brabo aí, pô 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 Amém.